Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ali não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, 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 põe da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ali não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, põe, põe da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ali não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Põe, 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 põe Oi amiguinhos, vocês estão gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vem brincar com a gente! Tchau!